Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, vou variar Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, vou variar Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Pelas ruas da cidade, não se encontrará igual Um carro de fantasia, como esse carnaval Um carro de fantasia, como esse carnaval Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, tão genial Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, tão genial Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Só o carro de estandarte, leva tanta formulora Só o carro de estandarte, leva tanta formulora E os travos democráticos, são os reis do carnaval E os travos democráticos, são os reis do carnaval Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, vou variar Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, vou variar Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Rocha, o vinho, semanezinho Rocha, o vinho, semanezinho Ai, guarda, o vinho A bela guarda de honra, vale bem o soro Os valentes democráticos, ganham o coro Os valentes democráticos, ganham o coro Os valentes democráticos, ganham o coro Onde vai, Bela Moreira? Onde vai, são os reis do carnaval Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Eu vou ver os democráticos, são os reis do carnaval Democráticos na ponta!